Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao primeiro vídeo do meu blog, do meu canal. Hoje eu vou falar sobre um produto que é milagroso para quem tem hiperhidrose. O que é hiperhidrose? A hiperhidrose é o suor em excesso, mas não é o suor em excesso quando você está caminhando, está correndo, está na academia, está um dia de 45 graus, não é. É o suor em excesso quando mesmo que está frio, mesmo que no frio você comece a transpirar, e muito, você chega a derramar de tanto suor. É horrível essa situação, só quem tem sabe o quanto é constrangedor. Te impede de ir em vários lugares, atrapalha o seu convívio social, atrapalha o seu trabalho, atrapalha você fazer atividades bobas no dia a dia, te atrapalha muito. Acho que eu tenho hiperhidrose nas axilas, eu lembro que desde uns 8, 9 anos eu já transpirava muito, eu lembro da camiseta do colégio, eu lembro que ela ficava muito úmida, mas com 15 para 16 anos piorou muito, que eu acho que é a fase que os hormônios estão à flor da pele, então eu percebi muito o quanto eu transpirava, que chegava a escorrer pelos braços. Foi aí que foi uma fase muito difícil para mim, porque eu já, eu trabalhava, eu estudava, eu fazia cursos, então minha vida era super corrida, e eu só usava preto, era horrível isso. Desde lá eu venho procurando muita coisa, muita alternativa para melhorar essa qualidade de vida, já procurei o cirurgião responsável para fazer a cirurgia para hiperhidrose. Ele me falou do risco da compensatória, que é passar o suor de um lugar para outro, por isso eu resolvi não fazer a cirurgia na época. Eu preferi optar por um tratamento menos invasivo, e hoje eu vou falar para vocês sobre um produto para hiperhidrose. Eu vou falar do Suirioff. O Suirioff, ele é um antitranspirante, não sei se dá para vocês verem aqui, é um antitranspirante alemão. Eu descobri esse produto, foi um achado, ele é fantástico. Ele, os ingredientes dele, é basicamente água e cloridrato de alumínio. Ele não é vendido no Brasil, ele é um produto alemão. Então, você só compra no Brasil através dos importadores. No caso, eu vou deixar o link aqui de onde eu compro, que é um vendedor de confiança, onde eu só compro com ele. Eu vou deixar aqui para vocês, porque não posso garantir em outro lugar que as pessoas estão vendendo produto original. E é muito importante que o produto seja original. Enfim, quanto ele custa? Ele custa R$290. Se eu acho caro, não acho caro pelo custo-benefício que ele proporciona. Se você contar que R$290, ele dura de um ano a um ano e meio. E que seja um ano, que ele dure um ano, R$290, mais ou menos dividido em 12 meses, ele vai dar mais ou menos R$24, R$24 e pouquinho por mês. É praticamente o que a gente gasta em desodorante no mês. Então, eu acho que compensa e muito. Se ele traz uma qualidade de vida, sim, tremenda. Ele traz uma qualidade de vida muito boa. Hoje, eu tenho uma vida normal. Nem parece que eu tenho hiperhidrose. Se eu não falar, as pessoas não sabem que eu tenho. Ele é um tratamento. Ele não cura a hiperhidrose. Até porque a hiperhidrose, até hoje, não tem cura. Mesmo com a cirurgia. Então, se vocês... Até se vocês souberem da cura, vocês me falam. Porque eu, até agora, não descobri. Se ele serve para o suor em todas as partes do corpo? Não. Ele enrolou, como vocês podem ver. Então, para quem tem o suor excessivo na cabeça, até dá para passar. Mas, para a cabeça, para a hiperhidrose crânio-facial, existe outro produto destinado. Para o rosto, dá para passar. Para os pés e para as mãos, não. A hiperhidrose plantar e palmar, existe um produto específico para isso. Eu vou falar dele nos próximos vídeos. Mas, para a hiperhidrose, na barriga, nas pernas, nas axilas, no colo, ele é maravilhoso. Então, eu recomendo muito. Você vai usar ele durante cinco noites seguidas. E depois você vai fazer uma pausa e volta a usar quando o seu corpo pedir, quando você começar a transpirar em excesso de novo. Eu uso uma vez na semana e, para mim, está ok. Não preciso usar mais do que isso. Durante o dia a dia, eu uso um desodorante, um antitranspirante normal, diário. Sem álcool. Eu prefiro as opções em bisnaga ou rolon. Para mim, é as que mais funcionam. Em outros vídeos, eu vou falar os desodorantes que eu mais uso, que eu mais gosto. E é isso. Uso roupas normais, não tem mais problema. Uso uma vez na semana e, para mim, dá muito certo. Lembrando que eu tenho hiperhidrose nas axilas severa. O tipo de se eu não usar isso daqui, eu não consigo usar roupa nenhuma, porque eu vou derramar. Eu indico muito. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o link aqui de onde eu compro. Vai ter mais informações desse produto lá no blog. O Sweet Off, lembrando, ele não é vendido no Brasil. Tem gente que pode me perguntar, mas eu não achei nenhuma farmácia aqui. Nem vai achar, porque ele não é vendido no Brasil. Então, eu vou deixar o link aqui. Se vocês usarem e aprovarem, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Deixa aqui nos comentários do canal. Eu vou adorar saber que mais pessoas estão tendo qualidade de vida com o uso desse antitranspirante maravilhoso. Quero agradecer a todo mundo que está assistindo. Muito obrigada. Se inscreva no canal para você poder saber mais opções de produtos para outras partes do corpo, que não seja a axila. Então, muito obrigada a todos que estão assistindo. Até o próximo vídeo.